Acordei mais cedo Bem antes dos galos Pra assistir a aurora Vir chamar o dia Esquentei água Fiz um mate novo Pra aquecer a alma Nestas horas frias Às vezes me sento Junto ao velho ranjo Contemplando as coisas Que a vida me dá O cheiro das flores A calma do campo E a paz que há no canto Deu um sabia Cansei meus cavalos Por essas distâncias Pensando que longe A vida é melhor Custei para ver Que as coisas que amo Estão junto a mim Estão junto a mim Bem ao meu redor Estão junto a mim Estão junto a mim Em frente à morada A velha figueira O pátio O pátio E a criação 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 Estão junto a mim Estão junto a mim Estão junto a mim Bem ao meu redor Cansei meus cavalos Por essas distâncias Pensando que longe Estão longe A vida é melhor Estão junto a mim Estão junto a mim Bem ao meu redor Estão בדagem Estão junto a mim Criação ados